Olá, você que nos assiste pelo Facebook ao vivo pela TV Interior, hoje nós vamos entrevistar Dayane Lopes de Souza e Emile Lopes de Souza, com o nome artístico Emile e Dayana, são irmãs, estão aí já do ramo sertanejo, e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais aí de Emile e Dayana. Boa noite para vocês, Emile e Dayana. Boa noite, primeiramente a gente gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, de estarmos participando e o espaço aí que nos cederam. É isso aí, pela oportunidade de estarmos aqui divulgando mais o nosso trabalho e pela oportunidade também de estarmos sendo entrevistada por você. Aí a gente pediu ao nosso público que está nos assistindo, vai ter alguns travamentos aí por causa da distância, elas moram no Planalto, no Paraná, é muito bastante, né, mas a gente vai dando seguimento aí, né, a gente pede desculpas aí quem está nos assistindo. Me fala um pouquinho como é que surgiu a dupla Emile e Dayana. Então, nós temos contato com a música, né, desde pequenas, aí o nosso pai é músico, tanto toca quanto canta, né, então esse contato com a música a gente teve desde pequenas. E até pouco tempo as duas cantavam em primeira voz, né, então aí a partir de 2000, finalzinho de 2019, né, surgiu aí a ideia de eu estar aprendendo aí a fazer a segunda voz, né, e no ano passado nós participamos do nosso primeiro festival como dupla. Então, acho que podemos dizer que a partir daí iniciou-se, né, a dupla Emile e Dayana. A partir daí a gente começou a fazer alguns trabalhos, né, pegar showzinhos, aniversário. Então, eu acho que a partir daí que impulsionou a dupla mesmo. E o incentivo da música veio a partir de quem? O incentivo veio da parte do nosso pai, Darinês. Ele que é músico e toca e canta, né, então ele aí esteve nos incentivando e nos ensinando desde pequenas. Então, esse incentivo veio da parte dele. E vocês sempre são convidados a participar de show na sua identidade de vocês? Vocês já saíram fora do Paraná para apresentar o trabalho de vocês? Isso. A gente faz alguns trabalhos aqui, né, alguns showzinhos em lanchonetes daqui, aniversários, aqui pela região também. E também participamos na gravação aí, teve a gravação do DVD do Bob Robson ali em Chapecó, né. Eles também que, após a gravação do DVD aí, nos chamaram para cantar junto com eles. Então, fizemos alguns trabalhos, assim, né, aqui pela região e teve essa oportunidade também de estarmos cantando junto com eles, né. E você já tem música, assim, da autoria de vocês já escrita ou você só canta música de outros cantores? Como é que é isso? Assim, a final de novembro ali nós lançamos uma música, o nosso primeiro trabalho, né. Não é a nossa letra, inclusive, é uma composição do Robson, da dupla Bob Robson, juntamente com outros dois compositores, Carlinha e Júnior. Então, ele aí que nos autorizou a estar gravando essa música, né. É a nossa primeira música de trabalho. O nome da música é Você Voou. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho aí e pretendemos, mais para frente, também estar gravando outras, né. Inclusive, já temos aí um... Já... A gente já deu início aí a uma nova gravação, né. Para ano que vem a gente está conseguindo lançar mais um trabalho da autoria também do Robson, né. Uma letra do Robson. Da nossa autoria, né, a letra da nossa autoria não temos ainda, né. Mas temos esse trabalho aí escrito pela autoria do Robson. E você, Dayana? Está quietinha aí, vamos falar um pouquinho também. Como é que para você ser... É a primeira ou a segunda voz que você faz, Dayana? É, eu sou a Emily. Ela é Dayana. É a Emily, é Dayana. Então, a Emily, como é que é para você? Você faz a primeira voz, faz a segunda? É, para mim é mais fácil do que fazer a segunda voz. Já é bem mais complicado, assim, vamos dizer, para fazer a segunda voz. A Dayana, ela já tem mais... Mais... Vamos fazer... Vamos dizer, facilidade para conseguir fazer, porque ela já tem mais experiência e tal. Ela, então, é a primeirista e eu sou a segundeira. Vamos apresentar uma música para a gente, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, para conhecer um pouquinho da voz de vocês. Vamos lá, vamos fazer uma, então, moda de viola. Viola divina, o nome da música. Vamos lá. Viola, minha viola, cavaleiro do pau preso, ouro com você nos braços e no brejo, eu lhe prometo. Viola, minha viola, minha cara, é canela. Na alegria, eu na tristeza, vivo abraçado nela. Essa viola é minha, eu ganho a vida com vela. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O passo da santa ceia, doze avós, tudo sei. E a viola não é tanta, tem doze cordas também. Doze horas tem a noite, essa noite é de alegria, essa viola é divina, já me deu o que eu queria. Ai, ai, ai. Não há bem de fazer guerra na escola de posturia. Fazer guerra no espaço, quero ver, fazer soifia. Essa viola divina, o pedido eu vou fazer. Para Deus matar a morte, pro cantador não morrer. Enquanto existe viola, o cantador tem que viver. Ai, ai, ai. Até o outro dois dias, se uma viola não vai desistir. O garanto vai ser a minha, que não pare de despedir. O garanto vai ser a minha, que não pare de viola, não gosta de mim tão bem. Ai, ai, ai. É uma viola bem toscada, tem uma primeira e segunda voz bem afinada, né? Faz o conjunto, não é isso? Vocês têm uma voz tão afinada, vocês duas. Vocês trabalham no dia a dia para aprimorar as vozes de vocês? Vocês ensaiam no dia a dia? Como é que é o dia a dia de vocês? Então, referente à música, aí nós ensaiamos praticamente todos os dias, né? Aí, aquecimento vocal, também repassamos algumas músicas, né? Então, sempre tirando novas músicas, né? Porque aí o mercado da música é imenso, né? São várias composições, muitas músicas lindas, né? Então, aí no ramo da música, aí praticamente tem que dar essa dedicação, né? Para sempre estar melhorando e se aperfeiçoando, né? Eu, no meu dia a dia, eu trabalho, né? Aqui na nossa cidade, na Secretaria de Cultura aqui da nossa cidade, trabalho. E também faço faculdade, né? Eu faço faculdade de pedagogia. Faço à distância e a Emily estuda, né, Emily? Sim, eu vou do sétimo ano lá, em Chico. Oxe, que legal. Como é assim vocês, o trabalho de vocês no Paraná, qual que é a atividade mais comum aí da cidade de vocês? Pode repetir, por favor? A atividade mais comum do trabalho de vocês no Paraná, quer dizer, um todo, né? O que que é, predomina mais aí na cidade o trabalho? É mais assim, como diz, no ramo agropecuário, mais parte industrial? Aqui na nossa cidade é mais a agricultura mesmo, né? Tem bastante agricultores, né? Agricultores pequenos, mas aí tem... Grande parte, né, são agricultores. Predomina bastante a agricultura. É, você é verdade, começou a cantar cinco anos, né? E a Freire já participou do seu primeiro festival, cantando solo. Como é que foi isso pra você? Ah, no começo foi bem difícil. Assim, tanto a atitude no palco, né, quanto ali o entrosamento das vozes, é diferente, apesar ainda mais, né, o nervosismo, né, por estar no palco. E assim, comparado, a primeira vez que nós nos apresentamos em dupla, né, comparado a cantar individual, é muito mais fácil cantar individual, né, porque ali a... Quando você vai se apresentar em dupla, tem que ter atenção, né, terminar as provas juntas, os dois sintonizados, primeira e segunda. Mas assim, com o tempo a gente foi, tanto com os showzinhos também que a gente está fazendo aí, serviu pra gente estar se aperfeiçoando aí, ganhando experiência, né, nos palcos. E hoje, a gente vê uma facilidade maior de poder estar se apresentando em dupla, né. Mas assim, no primeiro festival foi uma experiência nova muito grande pra nós, tanto pra mim, quanto pra Emily, né. Muito legal. Também a Emily, também, pelo que eu vi, começou aos cinco anos, já começou a cantar aos seis anos, né, tocou aos cinco e começou a cantar aos seis. E aí, pra você, qual foi a maior dificuldade, Dani? Foi tocar o violão ou foi jogar essa voz, assim, pro mundo aí, pra ser tão velha com a voz? É, na verdade, foi juntar os dois, porque é meio difícil se prestar atenção na música e na viola ao mesmo tempo. E é meio difícil, no começo, assim, pra pegar a prática, assim, pra já conseguir mais se acostumando. No começo é meio difícil, mas agora tá meio que ficando fácil, um pouco. É, pra você decorar as posições, tem que ficar olhando pro braço do violão, né. Aí se perde na letra, não sabe se lembra da letra ou lembra da posição no braço do violão, né. Isso mesmo. Aí, quando não sabe a letra da música, quando não sabe a posição do violão, aí complica mais ainda. Mas já está acontecendo vocês fazerem show, assim, lembrar da música e dar um arco de impromete no meio da letra, ali? Ah, sim, né. Ao vivo, pode ter dez anos de experiência, como um ano de experiência sempre tá sujeito ao erro, né. Ao vivo é isso. Vocês fazem aquela famosa colinha também, um papelzinho lá no chão, ou coloca, espalha no chão, no palco ali, ou vai direto ao celular? Geralmente, nossos shows, a gente sempre se apresenta aí com repertório, né, com letra, porque senão, acaba, quando vê, tá cantando um pedacinho de uma música com outra. Inclusive, aqui nós estamos com a nossa colinha. Porque a gente também ouve muito, quando eu já entrevistei vários cantores aí que, né, que moram do lado do Paraná, como o Sanfoneiro Vermelho, né, que já me está entrevistando aí. Não sei se vocês já ouviram falar do Sanfoneiro Vermelho. E aí E aí E aí E aí E aí